Falta pouco para a gente ter um planeta Terra simulado e para ter uma série de seres humanos e robótica e tudo acontecendo em tempo real, como se um filme tivesse virado realidade de um dia para a noite. É isso aí, vamos entender o que aconteceu na Computex de 2024, que é o principal ponto de divulgação das novidades da NVIDIA, feita pelo Jinsen Huan, que é o CEO da NVIDIA. Então vamos lá, vamos para as novidades. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou os comentários, os últimos vídeos foram maravilhosos, eles abordaram coisas muito polêmicas e a contribuição de vocês é essencial. Agradecendo aos novos membros e agradecendo a todos os inscritos e todo mundo que está deixando seu like, esse canal está passando por uma fase muito boa, a gente está em um crescimento muito grande, eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto que ele está chegando hoje. Então vamos lá, eu separei aqui de uma apresentação de quase duas horas, eu levantei 37 pontos, mas eu vou condensar esses 37 pontos nas coisas que eu considero mais importantes. A coisa que mais chamou a minha atenção na Computex é o seguinte, vamos entender um pouco o que é o papel da NVIDIA. Quando começaram a surgir os primeiros computadores, com a IBM, com a Apple, com aquelas coisas, aquelas histórias de origem lá, 1960 e alguma coisa, começou a se consolidar um tipo de hardware com ideias de hardware daquela época. E aquela máquina que foi sendo criada naquela época, ela veio deixando uma grande herança de trabalhar de um pensamento como ele funcionava naquela época. E o que o Jensen Juan e a galera da NVIDIA tinham percebido? Eles detectaram algumas falhas de processamento, alguns pontos de ineficiência daquela máquina e começaram a melhorar aquela performance e fazer performances absurdas. A partir disso surgem as placas de vídeos especializadas em tratamento de imagens e surge um monte de melhorias de performance relativas a processamento paralelo. Aquelas máquinas mais antigas eram todas sequenciais, elas faziam uma operação por vez e de repente vem um cara e fala assim, não, vou fazer tudo paralelo. Aquelas tarefas que levavam 100 passos para serem realizadas, agora elas eram resolvidas em simplesmente um único passo, todos em paralelo. Porém, ele comenta o seguinte, o Windows, o Linux e os sistemas operacionais, o iOS, eles foram feitos para essas máquinas com aquele raciocínio daquela época. E agora nesse momento atual nós estamos com uma demanda tão grande de performance e tão grande de consumo energético baixo que toda aquela arquitetura está sendo revisada e os próprios sistemas operacionais vão ser revisados. Ele não comentou isso com todas as palavras, mas muito provavelmente nos próximos anos, Windows, Linux, iOS, tudo isso vai mudar. Porque esses sistemas vão ter que se adaptar ao que está acontecendo. A máquina começou a ganhar espaço, porque para uma performance boa, se você puder implementar a coisa direto, é melhor. E agora ele começou a falar em três etapas. Uma etapa de computação, que é a etapa mais básica. Uma etapa de aceleração, que é a etapa que ele é mais especialista hoje. E surge uma terceira etapa, que é a etapa da IA pré-treinada. Essa é a parte nova. Essa é a etapa que está puxando o hardware para que faça com que o hardware seja mais rápido. E por conta disso, ele entende que a tecnologia entrou num círculo virtuoso, em que você começa a melhorar a sua performance. Quando você melhora a sua performance, você diminui os custos, reduz o uso de energia e faz mais performance ainda. E no próximo ciclo, isso continua acontecendo. E cada vez melhora, e cada vez fica mais barato, e cada vez fica mais acessível. E quanto mais poder computacional, e quanto mais rápido e mais barato ficam, mais as pessoas exploram os limites dessas máquinas e criam coisas ainda mais fantásticas. E essa inteligência artificial generativa, essa do chat GPT, no ponto de vista dele, ela fez uma migração de tecnologia. A gente saiu da tecnologia de entradas e saídas, em que você tem um teclado, em que você tem uma câmera que são as entradas, e você tem um monitor que apresenta as saídas de tudo isso que está acontecendo, um vídeo, um áudio, alguma coisa. E nós estamos entrando na era generativa, em que quando você cria um texto com o chat GPT, quando você cria uma imagem, não tem mais a entrada. É simplesmente criação a partir de informação. Ou em outras palavras, a entrada não vem de fora. Foi a própria máquina que aprendeu a gerar as saídas que ela vai apresentar. E isso está levando a algumas tecnologias, por exemplo, os humanos digitais, e a digitalização das fábricas. Humanos digitais e digitalização das fábricas não são coisas novas, isso já existe. O que está acontecendo é que a performance está ficando cada vez melhor, e por isso agora você vai conseguir simular até um planeta Terra. É claro que essas simulações de planetas, essas simulações de sistemas são altamente complexas e demandam muito processamento. Mas é como se a gente subisse um nível, daquilo que a gente já vinha fazendo vai ser muito melhor e muito mais rápido. Existe uma expectativa muito grande que a partir da inteligência artificial nós começamos a criar trabalhadores virtuais, trabalhadores digitais, que hoje em dia a gente chama de agentes computacionais. Você passa uma tarefa para uma inteligência artificial e essa inteligência artificial se vira para tentar resolver aquela tarefa. Você não precisa ficar explicando para ela o que tem que fazer, ou você vai dar explicações muito gerais e deixa que ela vai e responde sozinha. Esses humanos digitais que a NVIDIA está fazendo, elas são muito realistas. Porém a tecnologia desses humanos digitais não é a mesma da geração de imagens. Por mais que os dois sejam ambos realistas, o humano digital é realmente uma matemática humana que pode ser aplicada em jogos 3D, que pode ser aplicada em mundos virtuais, porque ele obedece leis da física. Diferentemente das imagens e vídeos generativos, que não tem física, eles são simplesmente inspirados em imagens que eles já viram e eles reproduzem aquelas imagens. Essa integração de computação com o mundo real, com o mundo físico, com leis da física, só vai ser possível se a gente tiver um hardware muito poderoso, muito rápido e muito paralelizável. E nesse clima de euforia e de novidades, ele apresenta o que eles estão chamando de Blackwell, que ele pretende ser uma evolução maior do que aquela que tinha sido prevista. Existe uma ideia que se chama Lady Moore, que a tecnologia vai sempre dobrando de performance conforme o tempo vai passando. Esse Blackwell que está quase pronto, ele vai dar um incremento de performance tão maior, tão maior, que ele se torna uma coisa mais fora da curva que a própria Lady Moore, que já era uma coisa fora da curva. Isso significa que os servidores estão ficando cada vez mais complexos, e coisas que eram desintegradas agora são totalmente integradas, e comunicações que os servidores faziam que eram lentas agora são praticamente em tempo real. E aquelas dezenas de milhares de GPUs que viraram centenas de milhares de GPUs, agora vão virar milhões de GPUs integradas, com uma interface de máquina que eles já estão chamando de espinha dorsal dos data centers. Essa espinha dorsal aparece exatamente com a nossa coluna, ela vai conectar várias camadas de hardware, e eles vão poder processar dados de uma vez só. E com toda essa integração e com toda essa evolução, tudo vai ficar mais rápido, inclusive a robótica vai ficar mais possível, e a quantidade de robôs e a quantidade de sistemas inteligentes que vão surgir daqui para frente é exponencial. Uma das coisas que me chamam bastante atenção é que a NVIDIA é uma parceira horizontal de muitas grandes empresas, ela não está simplesmente associada com uma pequena empresinha aqui e uma pequena empresinha ali, ela está associada com grandes empresas, inclusive empresas que são concorrentes e que consomem os mesmos produtos. Algumas pessoas estão apontando isso com um grande problema, porque eles estão ficando muito dependentes da NVIDIA. Mas por outro lado, a curto prazo, ninguém está nem perto de conseguir competir com eles. O que a gente pode esperar com certeza é que a quantidade de processamento só vai aumentar, nós vamos estar cada vez mais envolvidos com computação e com robótica dentro de casa, as inteligências artificiais vão ficar cada vez mais parte do nosso dia a dia, a geração de eletricidade e de energia elétrica vai ficar cada vez melhor e mais eficiente, e se essa eficiência continuar aumentando, ela vai continuar democratizando cada vez mais a informação. Uma das coisas que dá pra se pensar também em relação ao futuro é que isso vai se tornar grandes monopólios, grandes empresas dominando todo o mercado, grandes empresas dominando tudo. Não está claro o que vai acontecer com o capitalismo? Em um cenário como esse, em que tudo começa a ficar cada vez mais barato e tudo começa a ficar cada vez mais automático e cada vez menos precisando de mão de obra humana. Não está absolutamente nada claro se isso vai gerar uma grande onda de desemprego ou se vai gerar uma nova geração humana em que a gente se liberta do trabalho e que somente uma pequena parcela das pessoas precisam trabalhar. O que você acha em relação a isso? Vai ser uma onda de caos ou vai ser uma onda de abundância? A maior aposta dos futuristas é que vai ser uma geração de abundância. E o que eles alegam é que o pessimismo humano ele vem do nosso passado, de muitas guerras e de muitas disputas. Mas que muito provavelmente em um futuro em que tudo era caro começasse a se tornar cada vez mais barato, essa noção de competição começa a ficar sem sentido. Mas isso é assunto para a gente discutir aqui nos comentários. Escreve aqui embaixo o que você pensa. Para que o canal continue fazendo conteúdos como esse, seja membro, deixa seu like. Valeu!